O anúncio de Watch Dogs há alguns anos atrás foi muito bem visto na comunidade gamer. Parecia que a Ubisoft estava dando uma folga bem merecida para Assassin's Creed e trabalhando um conteúdo original. A premissa trocava as bem conhecidas viagens no tempo com o Animus por um contexto moderno. O jogador controlava Aiden, um hacker em missão de vingança na cidade de Chicago. Nele o conceito de hacker foi além do estereótipo do cinema e mostrou que hackear não é ficar mofando numa cadeia de escritório. Havia ação de sobra para o protagonista. Uns toques na tela do smartphone e o trânsito se tornam um caos. Outros toques dão acesso ao sistema de câmeras de um prédio inteiro. Esse era o conceito original, o lançamento não foi bem assim. Os trailers sugeriram gráficos muito avançados até mesmo porque já havia sido lançado na nova geração, enquanto o resultado foi criticado por não ser bonito como sugerido, chegando a ser chamado de um Assassin's Creed na cidade. Pois bem, então chegou a hora de Watch Dogs 2, a continuação que prometia mudança e fez exatamente isso. Perto do que o primeiro apresentou, a continuação é quase que um jogo totalmente original. Meu nome é Caio e hoje vou falar um pouco sobre uma continuação muito antecipada. Antes, o jogador controlava Aiden, um hacker em busca de vingança pelo assassinato da sobrinha. O ambiente? O labirinto de asfalto e concreto chamado Chicago, cinzenta e ríspida. Agora o cenário é outro, trocando a imensidão de prédios comerciais pelas avenidas ensolaradas e os cenários tropicais de São Francisco. Mais que o ambiente propriamente dito, mudou uma paleta de cores e até a identidade visual completamente, como se quisesse ficar longe do que foi feito no primeiro jogo. A mudança é parecida com o que aconteceu na série GTA. Os jogos lançados para o Playstation 2 tiveram visuais mais ou menos parecidos, sem uma diferença crítica entre um lançamento e outro. GTA 3 e Liberty City Stories eram ambientados na mesma cidade, assim como Vice City e Vice City Stories, sobrando apenas para San Andreas mudar levemente, mas não muito. Então chegou GTA 4 com nova geração de consoles e mostrou uma mudança relevante. O jogo mostrou uma pegada mais realista do conceito da franquia, com personagens e ambientes buscando ser mais parecidos com a realidade. Embora não tenha sido criticado exatamente por esse motivo, a recepção não tão positiva de GTA 4 trouxe uma mudança vista em GTA 5, cores vivas, pouca preocupação com o realismo e a volta do cenário caótico que criou tantos fãs ao longo dos anos. É isso que muda em Watch Dogs 2. Não se preocupam tanto em entregar uma história séria com personagens buscando vingança e justiça usando tecnologia. Agora a abordagem é muito mais descontraída, focada em diversão e diversidade. A história coloca o jogador como o jovem hacker Marcus Holloway, mais conhecido como Retro. Diferente de Aiden, ele é jovem, descolado, estiloso e bem humorado. Um rapaz que luta por objetivos nobres sem ter que se encaixar no padrão do herói 100% determinado a cumprir sua meta. Muitas das mudanças aqui podem ser resumidas pelo próprio protagonista. Uma mudança pequena, mas não menos relevante, mostra o nível de customização oferecido. Agora é possível trocar de roupas mais livremente que antes, incluindo algumas que nem fazem sentido de tão esquisitas. Mas é bem essa a pegada que buscam em Watch Dogs 2. É possível trocar boné, mochila, calça, tênis e até óculos. O jogador pode adequar sua experiência a seu gosto. Não só no visual do protagonista, como também no modo como encara as missões. Os primeiros minutos já mostram um avanço diante do que foi mostrado no primeiro jogo. Particularmente, achei o começo do segundo muito superior. E isso que muitas das funções mais divertidas que são adicionadas depois, ainda não estão presentes. As mudanças de tom e visual já aparecem logo no começo. Depois de uma missão envolvendo furtividade, o protagonista é sequestrado e levado para uma... praia? Seus raptores o aceitam em seu grupo e comemoram com um belo pó e regado areia e álcool de sobra. Watch Dogs 2 troca o cenário sério da metrópole pelo estilo praieiro de São Francisco. É sempre verão. As ruas estão lotadas de cores, pessoas e coisas pra fazer. Retro participa do grupo de ativistas hackers DeadSec. No mesmo grupo há uma garota alternativa, um rapaz meio autista e outro que usa uma máscara que reflete suas emoções. Seja lá como isso funciona. Tem uma garota de dois? É, cara! Os barbarianos estão na porta prontos prontos para pôr algumas meninas. Existe descontração e diversão de sobra. Mas que não haja confusão. Watch Dogs 2 tem uma história e até uns comentários válidos por trás de toda a lucra. O DeadSec procura expor a verdade por trás de todas as grandes organizações que dizem estar servindo o público. A verdade por trás de tantos serviços personalizados adequado ao perfil do consumidor é que todas as informações coletadas são usadas para manipular o público e torná-lo escravo do sistema. Não literalmente, claro, mas de um jeito que ninguém note. Não seria ótimo abrir um site de notícias e ver apenas o que interessa? Alguém que goste de política e economia verá mais conteúdo sobre isso em vez de matérias sobre celebridades e fofocas. O que as grandes corporações estão fazendo é analisar gostos, interesses e até traços de personalidade para gerar um perfil, que é vendido para outras empresas. Uma corretora de seguros pode cobrar mais caro e até negar serviços com base nas informações que tem, mesmo com dados duvidosos em mãos. O DedSec luta contra esse movimento, infiltrando-se no coração dessas corporações e expondo seus segredos ao público. Parece uma proposta bem direta ao ponto, algo que o Aiden no primeiro jogo poderia fazer tranquilamente. Basta olhar para a tela por uns instantes para ver que a proposta é bem diferente. Se você não controla essa informação, se alguém mais vai, vai, vai. Você pode levar as coisas em suas próprias mãos. O DedSec te deu a verdade. Faça o que você vai. Numa escolha de design que não fica muito longe do que o Esquadrão Suicida mostrou em sua publicidade, Watch Dogs 2 abriu margem de diferença entre ele e seu predecessor. Na prática, uma das maiores diferenças é a mecânica de dirigir. Universalmente criticada antes, a mecânica do primeiro jogo está muito mais fluida e satisfatória, longe dos carros travados e esquisitos de antes. Praticamente tudo que era ruim e tudo que era bom no primeiro jogo mudaram aqui. Várias coisas foram melhoradas, outras expandidas e algumas consertadas. A aposta é na variedade. Agora a árvore de habilidades é muito mais extensa e oferece opções que se dividem em três grupos. Trickster, que envolve confundir os oponentes. Aggressor, com técnicas mais focadas no combate caótico. E Ghost, envolvendo furtividade e passar sem chamar a atenção. Independentemente do estilo do jogador, duas ferramentas novas são essenciais para seu sucesso. O Jumper e o Quadcopter. 1 é um carrinho de controle remoto que salta uma distância considerável e pode servir para funções como reconhecimento, hacks e até distração de inimigos. Já o Quadcopter funciona mais ou menos para as mesmas coisas, possibilitando um reconhecimento de ambiente ainda mais completo e evitando surpresas desagradáveis. No geral, Watch Dogs 2 é exatamente o que alguns jogadores disseram. É o jogo que Watch Dogs 1 deveria ter sido. Sem dúvida alguma é uma experiência muito mais completa, com várias coisas para fazer no mapa além da missão principal e um clima mais descontraído sobre tudo isso. As missões secundárias são histórias menores que se encaixam na trama principal de um jeito meio solto. Elas não são cruciais para entender o que realmente importa, servindo mais como operações menores do DedSec em sua missão de justiça virtual. Cada missão, principal ou não, agrega um número de seguidores para os ativistas, que chegam mais perto de seu objetivo, de informar o maior número de pessoas possível. Essa é a justificativa dada, pelo menos. No fundo, é a mesma coisa que a Ubisoft fez outras vezes. Seguidor é um outro nome para XP, o que remete a progressão por níveis visto em outros jogos da empresa. Cada nível libera pontos de pesquisa que podem ser usados para comprar novas habilidades e expandir o gameplay. Dizer que são poucas opções é mentira, pois a gama de possibilidades é realmente extensa. Na prática, é um pouco diferente, ao menos nas missões principais. A grande maioria delas puxa mais para o Stealth. Não obrigam que o jogador jogue dessa forma, ou qualquer coisa do tipo, mas claramente incentivam que ele siga esse caminho. Se o desejo for entrar na missão com metralhador e granada, aí a dinâmica muda um pouco e não funciona tão bem, pelo menos para mim não foi tão satisfatório. É possível chegar atirando, mas os inimigos podem chamar reforços, o que pode ser evitado se o jogador neutralizar os oponentes antes que eles façam o chamado. Mas é bem comum que haja mais de uma pessoa que pode chamar reforços, e quando isso acontece, é quase impossível matar todo mundo e progredir, pois o spawn de reforços nunca para. Some isso ao Stealth que não funciona tão bem e o resultado final fica um pouco complicado. Os inimigos te veem com certa facilidade e logo a dinâmica torna-se frustrante. Ser visto significa alertar todos os inimigos ao mesmo tempo, deixando duas opções, voltar ao checkpoint, o que acontece várias vezes, ou encarar as missões agressivamente, que não é tão legal. Infelizmente o combate caótico ser fraco não torna a abordagem furtiva muito mais legal. No geral, repete-se a dinâmica de infiltrar o lugar, usar o drone para marcar inimigos, hackear um laptop com uma pessoa que tenha a chave de acesso para as portas, enviar o carrinho para algum hack físico e caminhar até o objetivo. Se tudo der completamente certo, esse vai ser o trajeto. Se as coisas complicarem um pouco, talvez estourar alguns transformadores para atordoar inimigos ou derrubá-los por trás pode acontecer. E quando tudo der errado, todos vão partir para cima do protagonista. Acredito que a variedade oferecida por Watch Dogs 2 funcione muito melhor considerando o jogo como um mundo aberto. Muitas vezes as missões secundárias são mais divertidas que as principais por usar melhor a variedade de técnicas diferentes. Numa perseguição policial, por exemplo, é possível explodir os canos de gás debaixo do asfalto para facilitar a fuga. Enquanto outras missões aproveitam funções como hackear carros. Dá para ativar eles remotamente e atropelar os inimigos ou bloquear uma passagem, por exemplo. Apenas uma das ferramentas que apimentam o gameplay. Sair pela cidade e fazer qualquer coisa, uma missão secundária ou atropelar as pessoas até que a polícia comece a te perseguir é muito mais divertido que seguir a história do jogo de uma vez. O menu start funciona como um smartphone virtual. Dá para colocar uma música como trilha sonora, fazer um bico com o motorista de Uber, acessar o mapa, entre outras coisas. No meio do caminho é possível encontrar uma oportunidade de enfrentar outro jogador por meio do multijogador fluido, sem loading e sem trocar de tela. Alguém pode simplesmente invadir seu jogo e tornar as coisas mais interessantes se o jogador estiver disposto. Watch Dogs 2 é um jogo que apresenta várias melhoras diante do primeiro jogo e com certeza melhor que ele. Os momentos iniciais já matam um tom de pretensão no primeiro jogo em querer ser revolucionário, seja em gráfico ou conceito. Quando na verdade foi descrito como apenas uma outra máscara do já conhecido modelo do Ubisoft. Essa continuação não é exatamente um mar de originalidade, ainda tem alguns detalhes curiosamente parecidos com outros jogos da empresa e quando comparado com outros jogos de mundo aberto tem ainda menos sentimento de novidade. Pelo menos o que trazem já é o bastante para entregar um jogo divertido, variado e aberto às possibilidades. É só abrir o smartphone, colocar um Credence no Media Player e decidir onde a loucura vai começar. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe para mais análises e vídeos sobre o que mais gostamos, jogar videogame.